Espia, gente, espia. Olha, não fica quieta. Ela não fica quieta, não. Olha. Ê, mãe, é um saco de laranja, é? É. A senhora tá fazendo o quê? Botando dentro que quando eu cheguei, ela só gosta de chupar laranja gelar. É? Quem lhe deu esse saco de laranja? Nunca te comprou, que a gente vai dar, mulher. Foi? Olha. Ela gosta de chupar laranja miudinha, ó. A senhora gosta de laranja? Boa. Eita, que a mulher não fica quieta. Tá bom, mulher. Vai ficar muito pesada a bacia. Olha, 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 gente. Um saco de laranja, né? E mãe, a senhora tem força, que a senhora aguenta pegar esse saco de laranja. Tem que mexer pesado, não. Hã? Meio pesado, não. Não? Espia. Gente, vocês que gostam de laranja, hoje aqui em casa tem um saco. Gostaram que ganhou, foi? Hã? E a gente vai me dar as coisas, não foi de que comprou, mulher. Vem, gente. Vem chupar laranja aqui, que aqui tem um saco. De manhã foi um bolinho com cuscuz, agora a laranjinha, vitamina C, né, mãe? Espia. Olha, não fica quieta não, ela. É direto fazendo coisa. Não fica quieta. O almoço já tá ali no fogo, né, mãe? É? 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 O que é, mulher? É da Vitória, é presepada da Vitória. Olha, olha. Eu, que se botar no chão, a laranja tem ainda. É? É. Quem lhe diz? Mas eu venho. Olha, espia. O que é que é presepada minha? Olha, mãe, olha. Olha. Já vem, hein, mãe? Deixa eu ver uma régua no balcão, é presepada. É, sim, minha querida. Você que me pede um balcão dessas coisas. Olha, 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 mãe. Vê se pode. Mãe, tem gente que procura a taca, né, mãe? Procura a taca, né, mãe? Tem gente que confia, né, mãe? Confia. Hum, hum. Olha, olha o almoçozinho.